Macaquinhos não soltam. Retira-te a nós, retira-te a nós, Suzana Romana. Vamos fazer um por férias. Eu escrevi isto com tanto sono que eu não me lembro o que é que escrevi. São os melhores. Sei que tem que fazer aqui umas coisas nojentas, por isso se vai a conduzir e a beber o seu iogurte líquido, peço desculpa em antecipação. Vamos a isto. Vocês preferiam trabalhar na rádio do Professor Caramba. Sabem quando vocês apanham aquelas rapas? Trabalhar na rádio do Professor Caramba, mesinhas. Mas só trabalhavam duas horas por dia no horário que quisessem e podiam ir me dando. Tipo, hoje vou das 11h a 1h. Faziam a vida que vocês queriam. Ou trabalhar em 80h, mas tenho que fazer em direto, meia-noite, 8h da manhã. Professor Caramba! Já o Elsa foi um gosto. Pode-se ir para a próxima que eu nem sequer concebo a segunda hipótese. Meia-noite, 8h da manhã. Eu gosto de dizer em rádio o Professor Caramba. Deu para logo a rádio. Não, não queria nada disso. Querem fazer meia-noite, 8h da manhã. Não, não. Vou para outra rádio qualquer. Nós estamos a dar aqui uma arma muito forte ao nosso chefe. Os companheiros o fazem assim. Já sabem, horário nobre, meia-noite, 8h da manhã. Ai, bom. Mas eu acho que nós faríamos muito lindo. É meia-noite, 8h da manhã. Imagina nós bêbados de sono. A emissão que ia ser. Eu nem consigo imaginar. Bom. Vocês preferiam? Só poder para sempre, a todas as refeições, comer comida de gato. Podem escolher os sabores. É que ele tem mais sabores. Mas pronto, só pode comer. Os patés, as bolachinhas, os snacks. Eles têm bolachinhas? Têm, têm. As bolachas, a ração. Ah, ok. Ou, cheirarem sempre a urina de gato. Ah, não, comer. Comer a comida de gato, aquilo cheira bem. Eu nunca provei os patés, já provei as bolachas, são terríveis. Amargam. Lá está no paté. Mas os patés, às vezes, são bons aquecidos. O João, quando era bebê, gostava. Ele comia muitas vezes. Eu tinha que ter cuidado que ele ia à comida dos gatos constantemente. Ah, bom. Por isso, pronto. Eu ia perguntar como é que... Mas foi claro que ninguém quer cheirar a urina de gato. Claro que não. Vocês preferiam, todas as manhãs, assim que acordam, têm que ir mugir uma vaca. Para ter o leitinho fresco. Fresco não, morno. Vem morno, Elsa. Não tens que levar ao micro-ondas. Já vem morno. Vocês preferiam, todas as manhãs, assim que acordam, ter que mugir a teta de uma vaca. Ou terem que limpar um curral uma vez por semana. Mugir a teta da vaca. Mugir a teta da vaca. Assim que vem amanhã, lá vai, Elsa. Acordei agora. Vou comer o bolo. Vapá, é... Pelo menos é saúde. Sigo mais, sim. E é assim, vou mugir a vaca também. Pronto. O curral é só uma vez por semana. É limpar, é passar uma mopa. Não é bom passar uma mopa. O cheiro deve ser mais intenso. E vocês acham que quando vão mugir a vaca, que ela cheira a rosas? Não. A minha questão não é o cheiro. A minha questão é tudo. Parece que faz menos confusão, não sei. Pronto. Parece que é mais limpo, se calhar. Todas as manhãs. Vocês hoje estão muito de acordo. Até agora, trabalham na rádio por seu caramba, mas antes morrem a uma vaca. Isso é a nossa vida. E levam-me para a Sinec, uma latinha de gato. Ok. Sim, no fim, nós vamos fazer os nossos perfetos para que seja a nossa vida. O que vocês preferiam? Sempre que vocês não dizem a verdade. Pode ser uma mentira, pode ser aquelas coisas que a pessoa faz. Pronto, por motivos sociais, o que foi. Sempre que vocês mentem. Aparece o Júlio Isidro a fazer um direto na televisão a dizer Este senhor, ou esta senhora, é um mentiroso. Sempre interrompe a emissão que estiver a dar. Júlio Isidro. Ia fazer isso muitas vezes. Ou terem sempre o Joaquim de Almeida atrás de vocês a dizer a todas as pessoas por quem vocês passam o que é que vocês realmente acham delas. Eu gosto do Joaquim de Almeida. O Joaquim de Almeida eu gosto muito. E faz sempre barba de fio. Olá a Cláudia, está o Joaquim de Almeida. Cláudia, ela não gosta de ti. Ela acha que tu és insuportável, Cláudia. E com um ar assim de... Sim, sim, vilão do 24. É assim, se calhar o Joaquim de Almeida a vergonha era um bocadinho menor porque só a própria pessoa é que ficava a saber, não é? Sim, pronto. Porque senão era o mundo que ficava a saber. O mundo fica a saber quando tu mentes. E é um grande exager de dizer que és uma mentirosa só porque tu dizes Ai, eu tirei este presente. É assim, o Júlio Isidro é um profissional e os Júlio Isidro fazem as camelas a ser melhor. É o Joaquim de Almeida. A Elsa vai para o Joaquim de Almeida. Joaquim de Almeida. Joaquim de Almeida também, toda a gente. Era muito vida até. Era capaz de ser fixe, sim. Não vos ia trazer sentidos nenhuma das vossas vidas. Ia ser impecável. O sotaque espanhol. E eu ver oito vestido preto, então. Pá, se nem precisa da primeira opção. Vocês preferiam poder comer tudo sem consequências. Seja engordar, sejam consequências para a saúde, o que for. Comer e beber de tudo, sem consequências. Mas, para isso acontecer, todas as noites ao deitar têm que beber um copo de sangue humano. Ai, que... Não, pá, é péssimo, sabe? É horrível. Ou vocês podem ler mentes, mas para isso acontecer, têm que beber um shot de ranho. Ah! Ler mentes. Pá, sim. Ler mentes. O ranho é de um desconhecido. Não, não. Está aqui. Vai até o rango. O ranho é de um desconhecido. Sangue, sangue, sangue. Prefiro beber sangue. Eu ia prestar o ranho, porque é um shot, mas quanto é que é o... É um shot machica. Como é que eu disse? A consistência faz prolongar. Ah, lá, 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 lá. Escolhe esta pressa. Sangue, sangue. Pronto, então vocês podem comer e beber tudo. Parabéns. Depois é no entupro, copinho. Bom, a Susana tem aqui alguma coisa. Ela avisou. Ela avisou quem está a beber iogurro de líquido que ainda trabalha na escola. Mas pronto, é a última e esta já não é. Ok. Vocês preferiam estarem sempre bêbados, mesmo para você tocar álcool. Vocês não bebem, mas vocês estão sempre bêbados. Nem preciso ouvir a segunda. Manda vir. Ou estarem sempre a rotar sem se conseguirem controlar. Bêbados. Lembro que o bêbados implica vocês não poderem fazer as coisas que os bêbados não podem fazer, como conduzir e entrar em alguns sítios. Com a conta de crianças e por aí fora. Ou seja... Eu também não gosto muito de conduzir. Elson, na parte de trás. Um, dois, dois. No caminho do trabalho. E acho que os nossos ouvintes se calhar iam gostar uma vez ou outra. Acho que a votar é um bocadinho urgente. Querem que eu faça o resumo? Portanto, vocês trabalham na gado do Professor Caramba duas horas por dia. Levo a vossa latinha de comida de gato para o snack de meio da manhã. Manhã é essa que começou a mugir uma vaca. Mas espero que gostem do Professor Caramba porque atrás de vocês anda Joaquim de Almeida dizendo às pessoas mas apesar de vocês só poderem comer comida de gato é um desperdício porque vocês podem comer-se tudo sem consequências porque bebem sangue humano. Mas também estão sempre bêbados por isso. Macaquinhos no Sótão.